For you, I swim in deep the sea Cause you, you are all I need And you, my highest mountain peak My love, you are my victory Cause only you, I can be for you I can be for you Cause only you, I can be for you I can be for you Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha batendo o burbu no chão Falou que o compositor tamo junto, o Breno Major Tamo junto, PJ Estúdio Olha que eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? E teu paredão tá fotão? Olha que eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? E teu paredão tá fotão? Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão Tem um monte de novinha batendo o burbu no chão Olha que eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? E teu paredão tá fotão? Olha que eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? E teu paredão tá fotão? Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão Tem um monte de novinha batendo o burbu no chão Pá, o meu pai Pá, o meu pai Pá O Zé de Rubi Juntos do São Paulo Tamo junto e misturado